o Matheus está falando tem uma versatilidade de questões o Bruno está falando a síndrome de Jogren tem relacionamento com a seca é a síndrome sica e aqui o Yuri também está falando professor, eu já ouvi dizer que essa síndrome tem relação com olhos secos sem lágrimas, é isso mesmo? perfeito, a síndrome de Jogren é a a pessoa tem geralmente uma diminuição da saliva então tem uma xerostomia e também o paciente tem uma xeroftalmia o que quer dizer isso? olhos secos, como o Yuri colocou que o pessoal fala como o Bruno falou, síndrome sica acho que não é seca síndrome sica, é do italiano na verdade então xeroftalmia boca seca, xeroftalmia boca seca não, olhos secos, então esse é o que acontece no caso da síndrome de Jogren a Débora está falando boa tarde, estava numa cirurgia de 38 então deve ter complicado hein Débora mas bom que saiu importante é ter saído e ter conseguido chegar aqui Débora é aluna nossa do curso de Belo Horizonte também Vanessa está perguntando é sempre uma pergunta que o pessoal gosta de fazer mas a gente vai marcar uma aula de síndromes quem vai prestar por exemplo concurso de Cabo Frio que é a Banca IBAN a Banca IBAN gosta muito de síndrome então o pessoal que está no curso de Cabo Frio a gente vai fazer uma aula de síndromes ainda a gente vai fazer uma live de síndromes mas para a Banca IBAN eu não vou ficar colocando esse assunto porque não cai tanto tá Vanessa então mas a gente vai um dia fazer uma aula de síndrome sim tá bom